Malas feitas e uma lista de destinos. Na rodoviária de Sorriso, encontramos com aqueles que decidiram viajar nesse fim de ano. Alguns partindo e outros retornando. Como o Eliezer, que preferiu ir a um destino mais perto. Olha, fazia muito tempo que eu não andava de ônibus. Eu acho que estava mais barato que antigamente. Eu acho que eu já me doído nos valores. É uma boa alternativa? Com certeza, para quem vai depender de ônibus para viajar. Já a Vanessa, precisou pegar o ônibus para ir a Sinop. Onde deverá embarcar em um avião para chegar a São Paulo. Pela segunda vez a turismo, ela espera que encontre mais pessoas visitando o solo paulista. Acho que vai ter mais gente. Mais gente? E é bom passar o Rebeão por lá? Também. Nesta época de final de ano, embarques e desembarques em rodoviárias como essa aqui do município de Sorriso acabam sendo mais comuns. Algumas delas nem passam aqui. Na verdade, passam de aeroportos, como questões de pessoas que querem sair fora do Brasil ou até para o litoral, como o litoral do Nordeste, que é um dos mais requisitados e preferidos dos brasileiros. A gente de viagens Fernanda diz que a temporada de viagens aumenta nesse final de ano, mas não é a data preferida dos brasileiros para se viajar. A procura é grande, porém, eu diria que a demanda aumenta muito mais nas férias de julho e também maio, que nós temos bastante feriado, abril. Esse final de ano a procura é grande, mas sabemos que todos os imigrantes daqui da cidade viajam muito de carro também para visitar seus parentes. E os preços, eles também tiveram alguma oscilação? Porque a gente viu aqui muitas altas que aconteceram durante esse ano. As passagens também sofreram isso? Sofreram um pouco de aumento, porém, ainda ao alcance de todo mundo, a forma de pagamento também muito facilitada, o que tem atendido todas as demandas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.